Camila, tá ligado Camila? Tá ligado o microfone? Tá ligado. O que aconteceu com o prefeito lá? Tomei uma costa dele, de taca de animal. Essa briga tem cunho político não, né? O motivo que ele ia, hoje não é dia de máquina trabalhar lá. E simplesmente ele pôs uma máquina. Eu fui conversar com ele, ele tava em cima do animal. Ele conseguiu me dominar. Pegou a taca e começou a me dar a tacada, né? Me arrebentou todo. Entendeu? Como eu estava amado, infelizmente eu fiquei com medo do chicote passar por uma arma. E me defendi. E essa briga tem muita coisa, essa briga? Eu sou adversário dele. Na política lá. Obrigado, tá? Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. É interessante.